Música Pergadeirona tá botando na alta lá, ó galera Limpo Vai ficar uma rua top, viu Vamos lá na Vamos lá na chorona Galera, eu trouxe o drone pra trocar a bateria agora há pouco É Todo breado de mel, de abelha De cera, essas coisinhas Aí eles triturou algumas abelhas Paradas, as abelhas vão nele Triturou É Eu fiz uma limpezinha rápida nele aqui É, as abelhas são implacáveis, né Mas topa na hélice, elas que se lascam Chorona e rindo ali É, as abelhas são implacáveis, né Lula Provinça Provinça Amém. A carregadeira um dia desse teve uns problemas de pressão de óleo do motor, galera. Ela teve esses problemas aí, mas aí conseguiram consertar ela. Não sei o que fizeram, não fiquei sabendo. Acho que andaram tirando até o cárter para ver bomba de óleo do motor. Aí eu não sei o que fizeram. Foi um dia que eu estava trabalhando fora aí o tempo todo. Aí eu não fiquei sabendo. É meu amigo William na carregadeira. Aprendeu há pouco tempo, está enxado a molada. Essa poeira veio do céu. Eu acho que as abelhas já devem ter um bocado vazado, um bocado morrido. Porque não aguentam, cadê a XMG? Elas não vão aguentar um trupelo desse não de máquina. Ali... Ali... Tchau. E hoje eu estou Até Minha hora de manhã Hoje está tranquilo Não se acreditar não Por hora não tem serviço Vai ter um serviço só a tarde Que a gente tem que fazer um bueiro Para dar um acabamento E aguarda aí Eu sabia desse serviço aqui Eu digo Não vou Vou lá ver Chorona trabalhar Trabalhada Cá estamos nós Será que a rua vai ser só até Esse pé de Pé de piqui Acho que é pé de piqui Deixa eu ver Pé de piqui mesmo Será que vai ser só até aí A rua está ganhando forma Galera Rapaz O senhor lá está muito perto Do lugar que tem as abelhas Muito perto Eu não ficaria lá não Tchau 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 Olha lá A caixa de Europa lá de cima da cabine Ficou bem mais baixa que a cabine Mil vezes melhor Não estrago o ar-condicionado da máquina Não estrago o ar-condicionado da máquina Não estrago o ar-condicionado da máquina Poxa, gente Não estrago o ar-condicionado da máquina Não estrago o ar-condicionado da máquina Não estrago o ar-condicionado da máquina Já está barjado, o que está aprontando? Cadê? Para cá não está Está para cá lá Sumiu? Ah, está abrindo aquela rua ali Outra rua Essa rua, acredito que ela sai aqui Deixa eu ver Ah, será que ela sai aqui nessa casa? Yeah,abe coisinha lá Sois que ela sai aqui A gente não deixou É bem Butchinha É bem Ah, é bem Então, vamos lá Se a genteja A gente não imaginou E se a gentema Que ela sai aqui Não informed сказала Ah, o seu rosto deve sair ali, né? Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo É, trazer o drone